Agora, o que que fez você pegar sua amiga bicicleta e ganhar o mundo? O que que te move? Eu queria ver o mundo, eu queria sentir o mundo, eu queria tocar o mundo, eu queria ver o que que acontece no mundo, né? Quando você está na bicicleta, vivendo, um prato de comida te dá a felicidade que você precisa, um copo de água te dá a felicidade que você precisa. Tudo que eu vivi, tudo que eu vi, tudo que eu aprendi com as pessoas, não tem como eu falar aqui, que aquele está errado, aquele está certo, aquele não sei o que, esse é o caminho, aquele é o caminho, aquele não é o caminho. A gente pode viver com tudo isso, todas essas diferenças, porque é tudo a mesma coisa, todo mundo busca a mesma coisa, por viés diferentes. A gente pode viver com tudo isso, todas essas diferenças, porque é o caminho, aquele não 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 é o caminho. A gente pode viver com tudo isso, tudo isso, sabe?